Túlio, faz meio passe, Araújo, devolveu, olha o Marquinhos, jogou pra área, olha o Fernandão de bicicleta, gol! É do Goiás! Um golaço do Fernandão de bicicleta! Treze minutos do segundo tempo, dois para o Goiás, dois para o Bahia, Raul Plasman! Olha, um momento de rara felicidade se é um gol para colocar uma placa no estádio. E o único clube que eu tenho amor, que eu tenho a paixão, que eu tenho a motivação para buscar alguma coisa dessa maneira, de entrar, de vestir a camisa, de poder pegar no símbolo do clube e beijar o símbolo do clube com todo amor, com todo carinho, é o clube do Goiás! Obrigado! 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 O que é isso?